Justino Dinamicopo Muse, o blog de sucesso. São bandanias levarem como caivou da voa, caivou da voa, caivou da voa, caivou da voa até fora do mar. Fala pena um pássaro na mão, tu que me induz a voar. Fala pena um pássaro na mão, tu que me induz a voar. O pamponi é só o ampula, musicas a camisou de sua lia. São pés e até de manica e só fala, toni que solfa hoje é só fala. Que estou no meio dos músicos, me sofia lugar e chorou. Hoje eu canto um melodio, brinque de ouro onde é que sonhou. Que é um pane de casa, até uma pudo, rumo a uma pudo, manté com vida. Com umas petrinhas, branca até pareia, miss, confia, brinque de ouro. Eu canto bem com o Mr. DJ, tocarmos som, som. Eu canto bem com o novo som, vendanias levarem como caivou da voa. Eu canto bem com o Mr. DJ, tocarmos som, som. Eu canto bem com o novo som, vendanias levarem como caivou da voa. Este gada veste, não se ganha fundo do mundo. A canta e toa. Copo delgado, minha sonambula, ontem de manhã. Manto é convida a ter lugar e todo o clube a ter lugar e todas as viagens são pés até. Meu cara de cima fala, sa nono chisor. Cofo e convida. Quem é convida, não sabe curtir. Quem é convida, não sabe chilar. Acha uma pudo, rumo a uma pudo, manté convida. Na torra Kauira, músico, músico, ontu ele ia sair Na torra Kauira, famoso, famoso, ontu ele ia sair Músico, ontu ele ia ir pra valer, famoso, ontu ele ouara Eu canto bem com o Mr. DJ tocarmos som Som, eu canto bem com o novo som Vendani elevar, como Caivoda Eu canto bem com o Mr. DJ tocarmos som Som, eu canto bem com o novo som Vendani elevar, como Caivoda Eu canto bem com o Mr. DJ tocarmos som Som, eu canto bem com o novo som Vendani elevar, como Caivoda Eu canto bem com o Mr. DJ tocarmos som Som, eu canto bem com o novo som Vendani elevar, como Caivoda Eu canto bem com o Mr. DJ tocarmos som Som, eu canto bem com o novo som Vendani elevar, como Caivoda